Música Bom dia Leste e Nordeste de Minas, sobe o sol! Tchau Silêncio! Tá chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral. A partir de agora, Jequitinhô e Mucuri, Vale doce, Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada, sim, entretenimento também na pegada do BG, com a assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação, vem, 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 vem! Balanço geral com Nicomédias Felício Obrigado de nada, não me abandone, vem comigo! Terça-feira, 11 de outubro de 2022, também conhecido como Véspera de Feriado, e o BG já está no ao vivasso com imagens da nossa supercâmera no Pico da Bituruna, senão vejamos, mostrando onde é que tá aí, a Praça 15 de Novembro. Ah, convenhamos, né? Essa praça é conhecida como Praça da Valdinelli. É, ué, por que não? Fica ali no bairro Nossa Senhora das Graças, Esperança, tá bem na divisa. À direita você vai sair lá no Teotônio Vilela, que hoje chama Padre Eulália Lafuente, e tá uma ventania lá em cima no Pico da Bituruna, hein, Jarão? Olha, que ventania, rapaz! Na subida ali, ó, da sua imagem, tá vendo que é busão lá? Ali vai sair na Risp, é, vai sair lá no Esperança, Maria Eugênia. Aí, tá achando o quê? Indo reto lá, você vai sair lá em Toflotone. Tem imagens também da nossa câmera na TV Leste, instalada aqui no prédio da emissora, sempre mostrando em perspectiva esse gigante bairro Vila Bretas. E aí, em destaque, a Rodovia Santos do Comum, BR-116, apelidada de Rio Bahia. Alô, GV, olha o sol rachando aí. Será que tá quente, hein? 35 graus de temperatura. He, 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 essa é a nossa GV, né? Umidade relativa do ar entre 26 e 97%. Equilibra a respiração e toma água, toma água, vamos hidratar. Vem comigo nessa edição, você vai ver. 25 máquinas caça-níqueis são apreendidas e 3 pessoas presas em Coronel Fabriciano. Circuito de segurança mostra batida entre moto e caminhonete em Mantena. Bombeiros continuam procurando rapaz que desapareceu no Rio Doce em Periquito. Vamos falar disso aqui. E as notícias não param por aí, porque tem esporte no BG, tem entretenimento o tempo todo. E a sua participação no WhatsApp 991 11 14 43. Tô esperando a sua mensagem. Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste no Facebook. E a você que nos segue no novo Instagram da TV Leste. Arroba TV Leste OF. No meu pessoal, arroba Nicomets Felício. Vem comigo que tem informação no ar. Tchau.